Que menina safada Deixo ela solta, ela é gostosa, que delícia Quando ela rebola, todo mundo vem pra pista Ela dança funk, pagode, ela gosta E a galera pira quando essa menina arrocha Ela dança funk, pagode, ela gosta E a galera pira quando essa menina arrocha Arrocha, arrocha, arrocha e vem Que menina safada É o sonho dos homens e o terror da mulher Ela é top, é um castigo Nem tô acreditando que essa gata tá comigo Que menina safada É o sonho dos homens e o terror da mulher Ela é top, é um castigo Nem tô acreditando que essa gata tá comigo Toda sexta tem balada, tô dentro, quero sair Eu vou acompanhado, tô nem aí Deixo ela solta, ela é gostosa, que delícia Quando ela rebola, todo mundo vem pra pista Ela dança funk, pagode, ela gosta E a galera pira quando essa menina arrocha Ela dança funk, pagode, ela gosta E a galera pira quando essa menina arrocha Arrocha, 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 arrocha e vem Que menina safada É o sonho dos homens e o terror da mulher Ela é top, é um castigo Nem tô acreditando que essa gata tá comigo Que menina safada É o sonho dos homens e o terror da mulher Ela é top, é um castigo Nem tô acreditando que essa gata tá comigo É o sonho dos homens e o terror da mulher É o sonho dos homens e o terror da mulher É o sonho dos homens e o terror da mulher É o sonho dos homens e o terror da mulher É o sonho dos homens e o terror da mulher É o sonho dos homens e o terror da mulher É o sonho dos homens e o terror da mulher É o sonho dos homens e o terror da mulher É o sonho dos homens e o terror da mulher